Estudei com a dona Filomena Professora da vila de Acauã Lá do quadro negro de manhã Escrevia lição pra se estudar E depois começava a se arrumar Enfeitada que só uma pedete E a turma olhando a toalete A pesta não nem podia bater Filomena vendo tudo calado Gritou para a turma responder Um B com A, B, A, B Um B com E, B, E, B Um B com I, B, I, B Um B com O, B, O, B Olha, vamos estudar que é melhor Vamos estudar que é melhor Um B com A, B, A, B Um B com E, B, E, B Um B com I, B, I, B Um B com O, B, O, B Olha, vamos estudar que é melhor Vamos estudar que é melhor Eu sentado na frente estudava E olhava ligeiro lá pra mesa Porque tinha cinema sem despesa Filomena deu pra desconfiar Pois a turma parou de soletrar Levantou-se e foi logo perguntando O que é que vocês estão olhando? E por que tem aqui tanto sossego? Eu então respondi a Filomena Eu estudo é olhando o quadro negro B com A, B, A, B Um B com E, B, E, B Um B com I, B, I, B Um B com O, B, O, B Olha, vamos estudar que é melhor Vamos estudar que é melhor Que é melhor Que é melhor O que é melhor Que é melhor